O presidente Getúlio Vargas comparece ao município fluminense de Nova Iguaçu para inaugurar 100 novas casas destinadas a ferroviários da central do Brasil. A cerimônia resulta brilhante e movimenta quase toda a população iguaçuana desejosa de ver e aplaudir o ilustre visitante. O presidente Vargas procede à entrega de chaves aos trabalhadores que vão habitar as novas casas populares. Grande massa rodeia o palanque onde se realiza a cerimônia. É mais um capítulo da grande obra social do atual governo que, entre as várias medidas de proteção ao trabalhador, cuida de lidar casa própria. São, assim, mais 100 chefes de família que veem concretizado o grande sonho de possuir o seu próprio lar. Realiza-se agora o churrasco em homenagem ao chefe do governo. O coronel Eurico Sousa Gomes, diretor da Central do Brasil, profere sua oração. Também discursa o titular da pasta da aviação. Agora, o governador Amaral Peixoto agradece a presença do presidente Vargas. O chefe do governo, em expressiva oração, agradece a todas as homenagens.